Olá amigos, estamos chegando para mais um Nações da Bola. Você das nações de todo mundo, seja bem-vindo, um abração. Hoje vamos falar do Campeonato Paulista, vamos falar do jogo que fizemos domingo entre Manchester United e Liverpool e todos os detalhes também que ocorrem pelo Brasil. Primeiramente eu queria lembrar a vocês que estamos sorteando uma camisa do Palmeiras e outra do Corinthians. Quando nós atingirmos mil inscritos, faremos o sorteio dessas duas camisas e com detalhe, camisa do Corinthians, autografada. Estou para ir esses dias lá no CT do Corinthians para pegar o autógrafo de todos os jogadores do Corinthians ou pelo menos a maioria deles e mostrar aqui para vocês, ao vivo, a camisa autografada pelos jogadores do Timão. Beleza? Portanto, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Muito importante, você tem que ser inscrito para ganhar essa camiseta a partir do milésimo inscrito. Tá legal? Contamos com você. Bom, eu queria começar aqui pelo Tricolor Paulista, o Tricolor que está tentando o Roger Guedes, mas parece que está muito difícil a vinda dele. Ele não foi inscrito lá na Champions League da Ásia. Isso é um sinal evidente de que ele está saindo do Shandong Luleng. No entanto, o São Paulo vê muitas dificuldades em pagar o salário do Roger Guedes, que não se encontra num grande momento lá, mas que seria um jogador muito importante nesse momento para as necessidades do Tricolor. E tem mais, o Diego Souza também está com o pé no Botafogo. Já teria acertado algumas bases com o Botafogo, mas como vazou isso na imprensa, provavelmente a negociação não existirá, porque tanto o São Paulo como o Botafogo foram surpreendidos com o vazamento da notícia. E isso pode vir a ser um dificultador da negociação. Vamos aguardar, mas ele está próximo do Botafogo. E lembrando também que o Cuca está chegando logo, logo, porém ele já pediu três reforços para o São Paulo. Um lateral, um volante e um ponta. Esse ponta pode ser o Roger Guedes, é uma pretensão do Tricolor, mas está difícil. A situação estava boa a semana passada, mas essa semana parece que a negociação ficou bem mais difícil pelos altos valores do Roger Guedes. O próximo jogo do Tricolor é Embragança Paulista. Pasmem os senhores, a princípio marcada para domingo de carnaval, às 17 horas. Pelo menos é que marca a tabela dia 3, ou seja, domingo de carnaval, às 17 horas. É uma invenção do futebol brasileiro, né? Vamos ver se terá público para isso. Vamos agora partir para o Timão, que pega um jogo dificílimo amanhã contra o Hasen, lá na Argentina, no estádio Presidente Perón. O jogo começa às 21h30, será o jogo da grande emissora paulista, né? O brasileiro aqui transmite futebol às quartas-feiras. As 21h30, ou melhor, esse jogo passará pela RedeTV, é, pela RedeTV, que concorrerá contra o jogo Palmeiras-Vituano, que passará pela Globo, a grande emissora de TV do Brasil, certo? Portanto, Hasen e Corinthians pela RedeTV. Olha aí, uma briga boa em termos de ibope aí. O Cássio, goleirão do Corinthians, igualou o número de, vai igualar amanhã o número de jogos do Gilmar do Santos Neves, grande goleiro dos anos 60 e 70 do Santos, porém, antes jogou no Corinthians. Mas nos anos 60 e 70, o Gilmar do Santos Neves foi um grande goleiro do Santos e da seleção brasileira. E o nosso Cássio ficará atrás apenas do Ronaldo Giovanelli. É o grande Ronaldo Giovanelli, que hoje é comentarista esportivo. Portanto, o Cássio será, a partir de amanhã, o jogador com o maior número de participações no Corinthians, excetuando-se o Ronaldo Giovanelli, esse sim, o grande recordista. O Corinthians emprestou o Léo Santos, zagueiro para o Fluminense. E outro que está próximo de ser emprestado é o André Luiz, que começou muito bem, fez até um grande jogo contra o Santos, no primeiro amistoso do ano entre o Santos e o Corinthians, mas não caiu nas graças do Carilli e está sendo emprestado. Ainda não se sabe para que clube, mas o André Luiz deve ter um bom mercado e é um menino que vai ganhar experiências e pode voltar bem forte, pode voltar bem melhor para o Corinthians. O Peixão, o Peixão do Sampaoli está jogando agora contra o River Plate do Uruguai, isso mesmo, o River Plate que o Santos e o River empataram o primeiro jogo 0x0 lá no Uruguai. O Santos, com uma vitória simples, se classifica para a nova fase sul-americana, porém, o empate com gols dá a classificação para o time uruguaio. Portanto, o Santos tem a grande chance de poder passar de fase, no entanto, portões fechados. Por causa daquela briga, aquela confusão, o ano passado, o Santos independente, o Santos foi julgado e condenado a ficar dois jogos no Brasil com portões fechados. Portanto, aí o torcedor está pagando por aquilo que ele fez, mas alguns que não tiveram nada com o fato não poderão ver o seu peixe hoje do Sampaoli contra o River Plate do Uruguai, apesar que o tempo está ruim, chuva e tal, mas é um jogo internacional e a torcida do Santos poderia comparecer em bom número no Pacaembu. Infelizmente, é lamentável mais um fato desse, mais um jogo com portões fechados. Bom, vamos seguindo aqui, dizendo que o 0x0 leva para os pênaltis, certo? Então, vamos aguardar, não temos ainda o resultado desse jogo agora que está ocorrendo e aquelas brigas do ano passado acabaram com esse lamentável fato de os jogadores terem que entrar em campo sem ninguém. Essa é a verdade, só os repórteres, só o pessoal da imprensa. É lamentável mais uma vez um fato desse ocorrido no futebol brasileiro. Vamos terminar aqui, os paulistas, falando do Verdão. O Verdão que pega o Ituano amanhã às 9h30 da noite, sem Moisés, que se contundiu na partida passada. O Verdão que vai a Itu como líder do campeonato, na sua chave, com 15 pontos ganhos e praticamente é classificado, sem grandes dificuldades. O Verdão vai chegando devagarinho e, claro, que vai atropelar. E, no final, a gente espera, pelo menos, que os quatro grandes estejam classificados, muito embora o São Paulo esteja correndo risco sério de não passar. Ok? E o nosso Deivinho, o Davidson, aprontou mais uma, fez um vídeo de despedida, achou que ia embora realmente. E o que acontece? Parece que tomou uma dura do Gagliotti, do presidente de Palmeiras, de alguns conselheiros, do próprio Matos, que é o diretor de futebol, teve que se retratar. Fizeram uma coletiva fantasma, é uma coletiva mandrake, porque, na verdade, é coletiva de três perguntas, não existe, né? Aí ele fez um breve depoimento, voltando, se retratando, dizendo que não vai mais, que era uma brincadeira e tal. E, no fim, ele vai ficar e sabe-se lá se a torcida palmeirense aprova ou não a sua presença. Ele até que é um jogador carismático, é um jogador que, às vezes, com as suas brincadeiras, entretenha o torcedor palmeirense, cai na graça de alguns torcedores, mas os seus atos impensados durante as partidas, entre elas uma cusparada, né? Fez com que ele ficasse, assim, com o filme queimado com a nação Alviverde. E vamos esperar para que ele, realmente, agora, tome um novo rumbo na sua carreira e que tudo melhore e que ele pense apenas em jogar futebol, só futebol. O que ele tem chamado muita atenção fora de campo e isso fez com que ele fosse um jogador, assim, muito visado pela arbitragem e também pelos adversários, né? Isso que é uma coisa ruim. E lembrando que, fugindo um pouco do assunto, lembrando que, quando eu falei das camisas de Palmeiras e Corinthians, a do Palmeiras foi gentilmente cedida pelo Diego, da Sul Diego Grajaú, lá da Avenida Belmira Marim, no bairro do Grajaú, zona sul de São Paulo. E a camisa do Corinthians, que nós vamos correr atrás dos autógrafos, foi gentilmente cedida pela Priscila, que trabalha conosco aqui no Nações da Bola. E logo, logo, aí, quem sabe ela estará de volta, haja vista uma dificuldade no seu trabalho, tá? Mas, vamos correr atrás desses autógrafos aí, os corinthianos vão ficar, olha, calma, de olho em pé, olho aberto pra ganhar essa camisa aí, beleza? E vamos aqui terminar informando que, no Campeonato Carioca, teremos jogos nesse final de semana. A Portuguesa pega o Flamengo, o Fluminense joga contra o Resende, Vasco pega o Boa Vista, e o Volta Redonda encara o Botafogo, o Vasco campeão do primeiro turno, e já classificado para as semifinais da Taça Rio. Vamos ver agora, nesse início, como será esse, vamos dizer, segundo turno do Campeonato Carioca, que também cresce a cada dia, tá legal? Perfeito, então, gente, é mais um bate-papo rápido com vocês, com as principais notícias do futebol brasileiro, e um grande abraço pra você, aguardamos vocês por nós, Zeca. O vídeo é dedicado ao Valone. Opa, claro, o Zeca lembrou uma coisa muito importante aqui, o vídeo de hoje é dedicado ao Roberto Valone, um cara que dentro do jornalismo esportivo marcou, né, pra todos que fazem parte desse meio, né, vamos dizer assim, porque todo mundo sabia que ele era palmeirense, mas ele é um cara que tinha as suas convicções, mas quando tinha que dar a sua opinião, dava a opinião mesmo, assim, firme, forte, e ele dizia, meu time é o jornalismo futebol clube, mesmo sendo palmeirense, mas ele era um cara muito querido, um cara que deixa muitas saudades, e que deixou, assim, vamos dizer, muitos seguidores, muitos filhos, entre aspas, né, porque pessoas acreditavam muito no que ele falava, e seguiam muito aquilo que de boa ele trouxe para o jornalismo esportivo, tá? Descansem em paz, a Valone, até breve, né, todo mundo vai um dia te encontrar, aí no céu você vai comentar os jogos de muita gente. E vamos encerrando aqui pra vocês, prometendo votar na quinta-feira, aguardamos vocês, hein, às 20 horas, mais uma vez, um grande abraço e tchau, tchau! 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 Tchau!